Saúde, povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém! Convido os amados a abrirem as vossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. No capítulo 1, vamos ler dos versículos 5 a 7. Eu agradeço poder participar deste congresso, estar aqui hoje servindo a igreja. Agradeço a confiança, agradeço a disposição dos irmãos e me ouvir. Agradeço ao nosso presidente, pastor Elias Cardoso, nossa presidente, missionária Lígia, Cristina Marins Cardoso. Deus te abençoe, abençoe a sua casa hoje e sempre. Agradeço aos pastores que aqui estão, muito obrigada por transferirem a minha oportunidade que pertence aos irmãos. Uma vez uma pessoa disse para mim, a irmã não pode dizer isso, não é verdade. Eu digo sim, para mim é verdade. Porque um dia Deus falou comigo assim, esteja sempre na posição da mulher cananeia. Não era para ela receber, mas por causa da humildade, ela recebeu. E quem tem humildade come das migalhas que caem da mesa, mas tem posse da resposta daquilo que o Senhor Deus tem para lhe dar. Então eu sei que não era para eu receber, Deus falou comigo, mas eu recebi. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, você encontrou, diga amém. Diz assim, trazendo a memória e a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua volóide, em tua manionice, estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu. O espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu gostaria que você dissesse esta frase. Depois nós vamos falar também o tema desta mensagem. Diga, eu acendo nesta tarde. Eu acendo nesta tarde. A candeia. A candeia. Do legado. Do legado. Curve a sua cabeça, pai, nós estamos aqui. E eu sei que um jugo foi quebrado por causa da unção. E o jugo que paira, Senhor, sobre as nossas obreiras, sobre toda a diretoria, sobre aqueles que estão em minha retaguarda e diante de mim, é um jugo suave, um fardo leve. O Senhor já levou embora o cansaço, a tristeza, a preocupação, a angústia, já não estão mais neste ambiente. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo, que a tua voz, só a tua voz, não há um sequer neste lugar que queira me ouvir. Eu não quero. Nós queremos especificamente a voz do teu Espírito Santo. Venha, ó Espírito, soprar neste jardim para que exalem os seus aromas. Senhor, eu sei que a partir desta data, ainda este ano, grandes mudanças serão realizadas na nossa casa. E eu te dou graças por isso, com júbilo e alegria. Porque eu sei que aqueles que aqui estão levando preciosas sementes, coração apertadinho, vai voltar sem dúvida para o seu lar, trazendo consigo os seus molhos e com uma fonte de alegria produzida pelo Senhor. Eu te agradeço, Pai, hoje e sempre. Amém. Tome o seu lugar. A minha candeia é a candeia do legado. E eu vou falar sobre ela baseada neste texto. O que é legado? Segundo o dicionário da língua portuguesa, legado é Bem ou missão confiada a alguém. Bem ou missão confiada a alguém. Legado está muito relacionado à herança. Herança. E quando nós falamos de herança, vem à nossa memória com mais clareza questões familiares. Então, é sobre estas questões, à luz da palavra, falando destas duas mulheres, Lloyd, Eunice, o jovem Timóteo, o Espírito nos dará clareza acerca do que ele vai realizar nesta casa. Você crê? Diga amém. Amém. Nós vamos partir de princípios aqui que nós podemos facilmente aplicar no nosso lar. Eu ouvi aqui com muita alegria a fala do pastor André Bueno. Quando ele falou acerca da serva do Senhor, que está à frente da orquestra, mas que um dia ela sentou, aprendeu, alguém a regeu para que hoje ela pudesse ser regente. E o pastor André também falou que estas mãos que aqui estão o abençoaram. Então, ele transmitia este legado àqueles obreiros que aqui estiveram também recebendo a nossa oração e imposição de mãos. Então, é isso que o Senhor espera da igreja hoje. Eu recebi esta tarefa com muita alegria, mas também com muito temor e tremor. Mas este princípio de legado é algo que tem muita importância para mim. Desde menina, desde criança. E eu tive, da parte de Deus, este impulso para proporcionar isto também à minha casa. Então, vou falar um pouco daquilo que vivo, daquilo que aplico. E se não for o que vivo, não vale a pena ser pregado. Só vale a pena pregar aquilo que se vive. Eu me recordo de um professor, hoje me veio uma lembrança. pastor Joaquim, carinhosamente chamado de professor Juca, mestre em grego. Vou te dar aqui um exemplo para o nosso despertamento inicialmente. E um homem de profundo conhecimento, e ele disse que um dia ele foi contratado por um judeu convertido ao cristianismo, assim como essas duas mulheres. ele sendo mestre em teologia, com mestrado, professor de curso de bacharel, ele foi contratado especificamente por um judeu. Um comerciante rico da região da rua 25 de março. E ele foi até esse homem, disse o que ele desejava, ele disse, eu quero o seu serviço como professor para ensinar os meus filhos. Eu tenho três filhos. A média de idade dos filhos eram crianças pré-adolescentes. 14, 10, 7, mais ou menos esta faixa etária. Não me lembro ao certo a idade deles, mas eles não tinham muita idade. Não eram ainda adolescentes. Menos de 14 anos. Me lembro que o caçula era recém-alfabetizado, tinha sete anos. E aí o professor Joaquim perguntou, mas por que o senhor quer me contratar? Ele disse, eu fui judeu e todo judeu prepara o filho, homem, para ser rabino. E prepara a filha, segundo a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco e Ataná, todo o Antigo Testamento, para que ela seja esposa de rabino. Mas agora eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu preciso que os meus filhos sejam ensinados no Novo Testamento. E o senhor é mestre em grego. Nós temos o conhecimento do hebraico, que é a língua que deu origem ao Antigo Testamento. Mas o senhor, como mestre em grego, vai poder ensinar o Novo Testamento quanto aos meus filhos. Adolescentes e crianças. Um adolescente e duas crianças. E ele disse, eu vou lhe pagar um valor e segundo a fala do professor, era mais do que ele ganhava mensalmente para lecionar na faculdade. O desejo daquele pai era que os filhos estivessem totalmente inteirados na fé. Que nada se perdesse. e os judeus têm esse costume acerca do legado. De passar de geração em geração. De manter tradições. Nós observamos isso nos trajes, nas roupas, na fala, na comida, no sabato. Eu não estou aqui trazendo a elevação desta cultura, não. Como aquele judeu se converteu, nós somos convertidos ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Messias. Mas parece que nós estamos perdendo valores que nós detemos. A verdade está conosco. E é esse despertamento que eu rogo ao Pai que seja produzido em seu interior, em seu coração. A partir de hoje eu já estou tendo visões, eu gosto disso. Quem me conhece sabe que eu não sou pregadora, eu sou profeta. Ele já está calçando pés aqui neste lugar. Pés estão sendo calçados na preparação do Evangelho. Os calçados que eram usados pelos soldados romanos, segundo a figura que Paula apresenta a carta, na carta aos Efésios, eles tinham cravos na sola, porque eles andavam em terrenos, em terras, em lugares não asfaltados, obviamente, e eles não podiam escorregar. Aramante ouro e ovás. E Deus está calçando o pé de pais e mães aqui. Eu vou pregar a Loides e vou pregar a Eunices, eu vou pregar a vovós e vou pregar as mães e eu já estou aqui com os meus pés calçados de mãe e já vou me preparar já já para receber meus netos e já estou com os meus pés calçados nós não vamos vacilar e se eu não vacilar os meus filhos e minhas noras não vão vacilar e se você não vacilar a tua descendência também não vai vacilar estenda a mão assim agora o que a tua casa precisa está aí Deus manda pais e mães aqui enxugarem as lágrimas dos olhos manda você parar de se lamentar porque o teu filho não precisa de um celular novo não precisa não troca tela coloca uma capinha nova o que ele precisa é do que você tem na mão que Deus está colocando aí é um legado de fé é um legado de graça é um legado de força é um legado de poder o que ele precisa é da sua mão na cabeça deles o que ele precisa é sentir a presença de Deus através da sua vida Deus vai mudar os nossos corações irmãos nós estamos dando aos nossos filhos o que eles não precisam estamos negando aquilo que Deus nos confiou quem está disposto a acender a candeia do legado então vamos juntos à luz da palavra versículo 5 diz assim trazendo a memória a fé não fingida quem te há a qual habitou primeiro em tua volóide e em tua mãe Eunice e estou certo vou aqui parafrasear e estou certo de que elas fizeram um bom trabalho estou certo que elas agiram com sabedoria estou certo que elas não mantiveram para si o que receberam e agora Timóteo esta fé também habita em ti eu quero me ater a primeira expressão trazendo a memória ou trazendo a lembrança primeira verdade que o senhor nos entrega nesta tarde para que tenhamos a candeia do legado acesa é que nós precisamos produzir lembranças espirituais dentro de casa dentro de casa aqui Paulo fala da memória se lembrando de Eunice o nome Eunice ele significa vitoriosa eu vou dizer novamente porque quando eu entrei aqui ajoelhei ali o espírito falou ao meu coração tem mães se sentindo fracassadas se sentindo falhas em sua missão eu falhei como mãe eu ouvi quando eu ajoelhei e Deus manda te dizer hoje a partir de hoje não sei qual é o seu nome o meu é grande se alguém for falar na hora da apresentação o povo até senta Andréia Cristina Lima Jesus de Oliveira mas aqui hoje a gente é Eunice você está voltando vitoriosa eu não sei aonde está o seu filho eu não sei qual o caminho que ele tomou mas Deus está tirando as tuas vestes de fracasso e ele está te vestindo com vestes de vencedora as mães levantem as mãos e os pais intercedam você está recebendo agora da parte de Deus uma promessa que já foi cantada aqui debaixo de grande poder e autoridade aquele que em vós começou a boa obra ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia ei nós não geramos filhos para perdição receba esta promessa porque eu oro sobre ela os nossos filhos serão discípulos do senhor e grande e grande e grande será a paz de nossos filhos fica com a mão levantada enquanto você está de mão erguida o senhor está repreendendo perturbação em filhos seja esta perturbação de ordem mental psicológica ou espiritual porque porque grande 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 será a paz de nossos filhos se você tem glória de glória aleluia é bom que os nossos filhos tenham lembranças espirituais da casa em oração Deus falou comigo assim é muito bom que o filho quando sai de casa tem a lembrança da comida da mãe do cheiro da arrumação cada mãe tem o seu gesto a sua forma de de trabalhar de lidar com as coisas de governar mas parece que nós estamos alimentando essas memórias e nos esquecendo de outras Deus me deu revelações nessa madrugada tão precisas eu não sou muito das redes sociais quase nada esqueço às vezes de postar os banner de responder esqueço tudo mas eu não esqueço de orar e na oração Deus me deu uma frase que é muito usada nas mídias e as pessoas fazem viagens eu não orei nem de joelhos porque eu tive duas agendas ontem saí de casa uma e meia retornei às onze hoje saí não sei que horas meio de meio e vamos retornar também às onze e eu sentada falando com o pai ali na madrugada Deus me fez lembrar de uma frase que eu já vi se tiver errado me corrija por gentileza aqui os universitários musicistas as pessoas fazem viagens e colocam assim ajuntando memórias não é ajuntar colecionando muito obrigada e aí o Espírito Santo me mostrava viagens passeios a Disneylândia colecionando memórias e Deus falava eu quero que o meu povo colecione memórias espirituais eu não quero com isso que você pense que não deve fazer passeios em família não deve fazer viagens eu tenho belas recordações de minha infância meu filho mais velho está acompanhando minha nora já casou já fiz a minha seleção de memórias na infância na adolescência assim como o outro também já está se preparando para o matrimônio mas nós temos memórias de coisas espirituais por exemplo enquanto eu orava sentada na sala na madrugada Deus me fazia lembrar dos cutinhos na casa do meu avô a gente brincava de cutinho e eu me lembro que tinha uma poltroninha pequena assim talvez os irmãos sabem como ela é tipo um sofazinho mini sofá e aquela ali era a cadeira do presidente cadeira do meu avô e brincava ali eu minha prima Luciana que somos da mesma geração está ali minha irmã de Aconisa a Cláudia faço o sinal que elas vieram ser testemunha do legado Flavinha minha sobrinha e a minha sobrinha minha sobrinha Ariane e a minha ovelhinha Thalita faz assim meu amor minha ovelhinha Thalita pronto vieram fazer testemunho do legado e a gente brincava ali eu, Luciana Valéria minha irmã a caçula e o meu primo Eliton que já descansa no Senhor partiu percocemente aos 28 anos mas está está guardado era um jovem fiel e a gente brincava de cutinho casa do meu avô é muito grande hoje é a casa que a minha mãe mora e tinha uma suíte do lado de fora para receber obreiros cantores pregadores e uma suíte dentro da casa então se o pregador quisesse ficar do lado de fora para ter mais comodidade ficava se quisesse ficar do lado de dentro ficava do lado de dentro mas quando não tinha pregador cantor nenhuma ilustre obreiro alojado ali hospedado a gente brincava e eu era comandante dos cargos e do culto e o Elton era o único homem da brincadeira e eu falava Elton você vai ser o diácono que eu vou ser o presidente e ele falava mas você é mulher eu falava não tem problema na próxima você vai ser e nunca chegava a vez dele eu era sempre a presidente então eu pregava aquele sofazinho colocava no meio do quarto que no caso era o quarto a suíte dos pregadores colocava minha irmã que toca um instrumento também flauta transversal você viu como o legado falava pra ela Valéria você vai ficar na banda não, não quero vai ficar na banda eu sou o presidente eu mando você obedece você fica na banda Luciana vai ficar na banda hoje violinista Valéria flauta minha irmã transversal e eu era presidente eu dirigia o culto pregava cantava e o Elton ficava só na porta quando ele vinha pedia oportunidade eu falava agora não no próximo isso já tem 40 anos mas está tão fresco na minha memória eu tenho uma memória olfativa gustativa talvez alguns irmãos também passaram nesse lugar do suco de caju meu esposo e eu quando crianças participamos de muitas reuniões de obreiros e era servido suco de caju a irmã estava na reunião se eu abri aquela garrafinha que acho que hoje não é mais garrafa é embalagem reciclável sobe aquele cheiro do suco de caju me vem meu avô presidindo a reunião minha avó e eu sempre perdida na igreja mas a neta do presidente todo mundo acha e devolve fala menina vai sentar mais com mais idade cultos domésticos que a minha mãe proporciona até hoje nós fazemos cultos domésticos me lembro quando nós não tínhamos casa própria nenhum de nós agora todos temos Cláudia para a glória de Deus estamos a minha é minha casa é minha vida você fica a vida toda pagando é minha casa minha vida a vida inteira paga mas eu estou dentro dela não é e pus o pé é minha é minha mas um dia minha mãe disse não é possível nós não termos casa própria nenhum de nós meu pai era um empresário um homem de muitas posses perdeu a empresa a indústria ele falou Deus vai ter que dar uma casa ela nos chamou e disse nós vamos fazer uma campanha e eu quero todo mundo de jejum os meninos chame todos não mãe eu tenho que pregar e ela é assim não você vem você está falando e ela faz de conta que não está ouvindo você vem pode vir Deus vai te abençoar mãe 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 deixa eu falar mãe eu vou viajar não não tem problema Deus vai te abençoar na viagem mãe não dá tempo dá tempo dá tempo dá tempo porque Deus é maravilhoso eu vou estar cansada você descansa aqui amém eu estou te esperando amém aramante vai levantando vovós com autoridade para colocar de volta a arpa cristã os cultos nos lares para ensinar a criança a trazer uma saudação a cantar um hino ter alegria de vir à escola bíblica dominical levanta as duas mãos para eu te abençoar tem gente que diz que não tem esperança no futuro eu tenho porque ele vive eu posso crer no amanhã então o amanhã das nossas crianças será abençoado o amanhã dos nossos adolescentes será abençoado o amanhã dos nossos jovens será abençoado porque aqui tem Eunice que vai fazer essa obra aqui tem Lloyd que vai fazer essa obra o Espírito de Deus vai soprar na sua linhagem eu vou dizer de novo o Espírito de Deus vai soprar na sua linhagem será descendência de pastores descendência de cantores descendência de pregadores a partir de hoje você vai orar até por quem não chegou você vai orar pelo cheiro que não chegou a nora que não chegou o neto que não nasceu porque Deus está levantando entre nós uma semente bendita veja o que diz o Senhor o Espírito a igreja vocês benditos do Senhor que fez os céus e até a levante a mão nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda aqui hoje é assim que ele faz é simples assim ele está quebrando maldição hereditária mas assim assim por causa do nome precioso de Jesus é em nome de Jesus que eu declaro que este legado de prostituição está quebrado aqui este legado de feiticeiro está quebrado aqui este legado de pessoas que agem contra a lei está quebrado aqui agora é homem de honra agora é mulher sábia está quebrado aqui está quebrado a partir de você quebrou ele se fez maldição por nós maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro Deus me trouxe tantas lembranças quando eu aprendi a ler vamos mudar os presentes irmãos vigi Deus manda eu dizer isto aqui com certas figuras com certos desenhos animados não vovó eu quero não mamãe eu quero eu me lembro que com sete anos de idade quando eu fui alfabetizada eu ganhei dos meus avós uma bíblia e uma harpa e um guarda-chuva a bíblia a harpa irmã André a gente entendia o guarda-chuva para não faltar em culto em dia de chuva é e a minha irmã quando foi alfabetizada ganhou o mesmo presente e quando eu fiz quinze anos ai uma festa linda não eu ganhei eu ganhei uma bíblia Thompson desse tamanho de estudo que tenho até hoje e eu leio esta bíblia a mesma há trinta e um anos ela tem anotações de quando eu tinha dezenove que eu anoto e ponho a data e falo olha aqui eu tinha vinte anos quando Deus me fez essa promessa só que eu estava esperando um varão meu Deus aqui eu estava grávida de um dos meninos olha o nome dos meus filhos está grifado na bíblia um deles nasceu eu tinha vinte e três anos o outro eu tinha vinte e cinco e eu falei meu Deus que nome essa criatura vai ter que nome que nome que nome que nome que nome que nome e eu estava lendo o que? a bíblia porque tem crente que ele dá nome de tudo que é nome mas nome de bíblia ele não quer não vamos colocar Richard Cleidman é que eu acho que não tem nenhum Richard Cleidman que se tiver eu te perdoo você me perdoo mas não quer colocar Levi eu estava em um chá de mulheres ontem de mulheres com mulheres para mulheres não sei sentei a mesa a esposa do pastor falou olha está chegando mais um herdeiro e eu disse é herdeiro? é herdeiro ela disse é herdeiro o nome dele é Tito eu falei que lindo e a mãe ficou tão emocionada e ela falou irmã André todo mundo falou que é feio eu falei porque não conheceu Tito não lê bíblia e não sabe de nada esquece que é tudo perturbado é melhor Tito do que Richard Cleidman põe a Tito dê presente que tenha valor meus avós já partiram para a eternidade mas a bíblia está comigo e para o meu esposo tirar aquela bíblia da minha mão ele falava André pelo amor de Deus essa bíblia ela está derretendo ela está despedaçando deixa eu levar para consertar para reformar eu dizia ninguém pega é minha aí ele levou a dele rapaz fez a bíblia direitinho arrumou consertou essa aqui também está assim mas é minha vai ficar assim caindo aí peguei levei a bíblia pessoalmente a hora que o homem olhou ele falou senhora falei meu senhor bíblia é para ler arai com onda sai eu ouvi do nosso presidente sexta-feira que eu estava assistindo e ele falou é pedagógico é didático se o meu presidente falou é pedagógico e didático então olhe para quem está do seu lado e diga para ele bíblia é para ler vai ter que começar comigo vai ter que começar com você vai ter que começar com você Lóide é a gente que vai começar a ler bíblia e a gente vai arrastar nossa casa todinha e vai ter um legado de grandes bençãos espirituais levante a sua mão Deus vai mudar os presentes vai começar a chegar bíblia de presente arpa de presente livros inspirados das sagradas escrituras de presente o menino vai crescer vai se tornar homem vai lembrar eu ganhei de manhinha eu ganhei de bainho eu ganhei da vovó e ele vai guardar aquilo no coração a nossa casa será um lugar onde o espírito de Deus vai ter plena liberdade quem crê nessa palavra ele pode contar contigo ele pode contar contigo para de dar essas bonecas horríveis para com esse negócio para com esse instrumento do mal vai chegar bíblia vai chegar arpa vai chegar livro vai chegar camiseta com versículo vai chegar coisa boa para a glória de Deus ele pode contar com você o lá tem que ser lugar de memórias por exemplo olha o que eu faço em casa eu perguntei para o meu filho que casou você já fez isso aí você faz às vezes o crente não há fome né mano tem uns crentes que eles têm fome mas quem tem assim uma solitária ele come com força e aí quando chega o prato ele esquece de orar esquece dá um esquecimento tem gente que tem vergonha eu pode ser o restaurante que for praça de alimentação com a minha cabeça estou em paz do Senhor é a terra eu consagro a ele se alguém consagrou aquela comida para alguém já está desfeito está ali estou consagrando ao criador e ali nós chegamos agora eu faço diferente desde que casei eu faço assim por causa da fome por causa da criançada tem fome tem muita fome então quando eu chego no mercado chega seja com uma sacola duas, três ou mais eu coloco na mesa no chão onde tiver um espaço na bancada eu agradeço Senhor eu te dou graças porque o justo não é desamparado nem a minha descendência mendigo pão eu tenho alimento meus filhos vão ter alimento meus netos vão ter alimento enquanto a terra durar e tiver crente na terra vai ter alimento no prato eu sinto a presença do eu sou liberando estratégia para dentro de casa eu vou dizer o que o céu está me mostrando não vai ter brecha na nossa família eu entendi meu amado não vai ter brecha na nossa família vai ter joelho dobrado de manhã vai ter joelho dobrado da noite vai ter gente orando pela comida vai ter gente cantando eu amo eu amo o meu repertório em casa é os hinos que foram cantados aqui no pandeiro eu digo que a minha playlist é para desencapetamento total eu já coloco alto na cozinha se tiver demônio na varanda já sai se tiver no quintal sai eu recebo o espírito da faxina alegria varão de guerra já desce para guerrear na cozinha demora um pouquinho para sair o almoço mas sai o almoço ungidos sai almoço ungidos Deus vai mudar o ambiente da sua casa nós vamos produzir memórias de dentro da nossa casa mais que comida cheiro de comida ah esse esse sabão lembra a casa da minha mãe nós vamos lembrar da mãe cantando eu quero trabalhar para meu senhor levando a palavra com amor quero eu cantar e orar e o culpado quero estar sim na vinha do senhor eu sei que tem crente que não gosta muito desse hino mas o meu hino é esse aqui irei eu para a linda cidade os meninos falam a mãe já acordou Jesus vai me dar um lugar eu canto assim para a vizinhança ouvir com os crentes já imaginou meu Deus adeus e de sempre louvar do céu eu tenho saudade das glórias das glórias ei de ver oh que gozo vão ter quando eu vi meu senhor odiado dê glória a Deus noite dê glória a Deus eu nisso versículo 6 por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos primeiro nós acendemos a candeia do legado quando produzimos lembranças espirituais nos nossos filhos porque eles vão sair da casa e eles vão levar aquela lembrança eu lembro da minha mãe cantando orando lendo a bíblia de madrugada preparando mensagens falando mistérios cheguei no falar em mistérios nesse legado nós incluímos também a questão dos dons espirituais acenda a candeia do legado na sua casa para que nós possamos produzir uma geração uma descendência que possua os dons espirituais eu ando um tanto quanto preocupada sabe por que? eu vou dizer para você o que Deus me deu na madrugada o espírito me mostrou aqui agora eu vou dizer eu lembro de uma visita do meu avô sempre fui curiosa ouvia atrás das portas reuniões louvo a Deus pela xeretice que aprendi muita coisa e certa vez o meu avô que era pastor presidente foi a nossa casa com outro presidente e eu fazendo a comida assim eu escapava assim eles na sala de jantar na sala eu dava uma escapada para ouvir ele falava vem para cá menina vem ajudar e meu avô ele ia comprar um templo em uma cidade do interior comprar igreja que fechou não me lembro ao certo um templo muito bom muito grande e abriu uma igreja lá com esse outro presidente estava acompanhando não me lembro quem era o que ia presidir mas os dois eram presidentes eles estavam entrando no acordo tinha outros dois pastores na mesa e eu ouvindo atrás da porta e ali um pastor era para ser o pastor titular daquela igreja que seria comprada e o outro era o copastor só que havia ali uma dificuldade porque aquele que os presidentes queriam como pastor ele não queria ser pastor ele queria ser co-pastor e o que era para ser co- queria ser o pastor oficial e eu percebi que eles não estavam entrando no acordo não, nós viajamos viemos aqui nós queremos colocar o senhor como pastor da igreja eu disse não, eu auxilio o outro aí o outro falou eu quero aí os presidentes falaram não Deus nos mostrou o senhor como pastor titular e não como segundo aí ficou aquele vai, não vai, vai, não vai de repente meu avô pergunta se tinha alguma profetisa na cidade falei eita tem algum profeta aqui que nós possamos consultar porque Deus havia falado com os presidentes quem era o pastor e o copastor e eles não eles queriam inverter as posições aí o que queria ser o primeiro mas os presidentes queriam que ele fosse o segundo ele falou aqui tem tem uma irmã usada por Deus com grande poder e autoridade ele disse então nós vamos lá o que Deus falar na boca dela nós vamos fazer eu queria tanto ter ido ninguém me levou minha xeretice acabou ali mas eu fiquei Jesus o que será que vai acontecer que ia ser um pernilom para chegar lá e eles chegaram muito menos eufóricos animados do que saíram e aí a minha mãe conversou ali eles conversaram e eu falei aí mãe o que aconteceu e o que aconteceu é que Deus falou que não era para abrir a igreja naquela cidade que eles deveriam retornar para o seu lugar de origem então eu falei meu Deus tudo isso essa mulher fez quem é essa mulher mas ainda existe autoridade espiritual a Bíblia diz que os profetas foram até João mas profetas que anunciaram a vinda do Messias mas ainda existe o dom de profecia eu me lembro quando a minha prima estou falando de legado então aguenta aí não podia ter filhos a Cássia e nós trabalhávamos juntas e eu falei Cássia eu vou te levar numa profeta ela falou não vou ter filho eu falei você não vai ter se Deus não quiser porque se Deus quiser você vai ter ambos tinham esterilidade ambos e nós entramos na casa da irmã Eli e tinham outras profetisas da igreja mas a prova é Deus que fosse e ela não conhecia minha prima não sabia de nada eu falei irmã eu trouxe aqui minha prima para a senhora orar ela disse pois bem e ela começou a orar e ela disse eu vejo um berço e eu vejo notas musicais penduradas como enfeites e o marido da minha prima é musicista é professor de música compôs canção para a esposa e compôs canção para a primeira filha que leva o seu nome o nome dele é Júlio e o nome dela é Júlia então Deus cumpriu a promessa que saiu da boca da profetisa levante a sua irmão porque essa candeia não vai se apagar os nossos filhos vão ver gente falando em língua ele pode contar contigo os meus filhos vão ver gente profetizando expulsando demônio que que é isso aí ontem eu vi o dom de interpretação de língua na igreja que coisa linda um fala em língua aqui o outro interpreta lá um fala em língua aqui o outro interpreta lá você vai ou não vai acender essa candeia hoje desperta o dom que Deus te deu para o seu filho profetizar ele precisa ver você profetizar para ele ter desejo de ser batizado em outras línguas ele precisa ver você falando em outras línguas eu vou deixar um legado vou aleluia nós precisamos manter este ambiente para os que vem chegando depois de nós para que eles entendam que o Espírito de Deus se manifesta através da profecia dos dons de curar isso era algo que estava no ministério de Timóteo mas isso era o que também estava na sua mãe na sua avó porque nós somos os mais excelentes professores da nossa casa eu vejo o Espírito de Deus mudando mentalidades aqui de pais e mães Deus está me fazendo entrar na sua oração entenda o amor do pai não se ofenda entenda o amor do pai você tem orado dizendo Senhor faz do meu filho um pregador não é errado faz do meu filho um profeta usa meus filhos nos dons Deus está dizendo eu quero fazer isso por ele mas eu quero fazer por você primeiro levante as duas mãos porque eu vejo o céu liberando dons aqui o círculo de oração é algo tão precioso e ele começou por causa de uma causa impossível de uma enfermidade incurável e Deus me dá ordem para liberar apenas um dom aqui neste instante é um e ele diz que é dons de curar que ele está entregando a igreja e ele manda dizer aos ilustres obreiros que estão à minha esquerda e as mulheres de Deus que estão à minha direita e em minha retaguarda ele diz assim os milagres falam os milagres falam Deus está dizendo aonde você está aonde eu coloquei a planta do teu pé eu vou fazer surgir milagres aí não tem tobia sambalate perturbado endemoniado que vai serguer contra a tua vida é isso faz a fila pastor faz a fila missionário mete a mão na cabeça e diz receba a cura e Deus vai confirmar teu ministério quem garante quem garante quem garante é o cabeça da igreja arramante o mundo arraba samaiê eu não lembro a hora que eu comecei quanto falta? 15 obrigada Deus manda eu dizer algo aqui a mães Deus me fez ouvir a voz de filhos aqui tem filho que diz assim eu quero ver tem mãe e vó aqui que já ouviu isso eu quero ver não acredito nessas coisas eu quero ver e Deus me deu uma visão se Deus não te usou hoje até aqui assim a partir de hoje ele vai usar eu vi eu vi Eunice marchando dentro de casa porque tem filho que diz eu não vou na igreja não não acredito esse povo tudo fora não quero tudo doido não quero saber Deus vai levar o anjo olha que coisa linda linda para marchar dentro da tua casa com você ele não quis vir para se bem para ver os crentes marchar aqui para ver o povo receber a glória e a porção ele vai levar essa porção para dentro da tua casa mãe não se admire se você levantar de madrugada eu já fiz essas doideiras gospel vai marchando até o quarto do teu filho põe a mão na cabeça e diz assim diz o Senhor e ele vai entender que esse Deus fala que esse Deus conhece que esse Deus repreende que esse Jesus está vivo estou falando de dons estou dentro do tema do legado eu tive um professor no seminário psicólogo pastor da mesa diretora da metodista do estado de São Paulo era um dos pastores que governavam as metodistas do estado mas ele era filho de um pastor assembleano do Rio de Janeiro mas ele veio para São Paulo estudar teologia deixou as assembleias e foi para a metodista e ele contava em sala de aula que ele esteve desviado olhe para mim e a mãe dele mulher profetiza mulher de oração ficava na sala com a luz apagada esperando ele entrar olha o que o Espírito de Deus vai fazer através de você recebe aí ela ficava na sala de frente a porta com a luz apagada esperando o filho chegar no período que este pastor esteve desviado ele abria a porta e ele disse que se assustava com ela dizia mãe você está aí ela diz estou aqui e não estou sozinha ele não sabia se acendia a luz para ver quem estava com ela ou se ficava no escuro ele diz a maioria das vezes eu preferia o escuro e ela dizia filho você estava onde e ela disse ele dizia eu estava com uns amigos mãe ele falou que tinha medo temor de olhar até para os olhos dela tamanha unção e ela disse é verdade você estava com uns amigos eu te vi numa mesa a sua direita tinha um rapaz com um boné vermelho na cabeça a sua esquerda tinha outro rapaz com uma camisa listrada na sua frente e sobre a mesa tinha algo que não agrada a Deus e Deus te chamou para uma obra filho namai caravastumandassia e ele dizia assim irmãos aos alunos as vezes nos chamava de irmãos eu colava no chão eu petrificava porque a minha mãe ia descrevendo a roupa o cabelo a altura a cor da pele o que a gente ingeriu naquela noite e eu dizia que Deus é esse da minha mãe alai comorgia sai que mesmo no lugar onde eu estava ele me via ele estava lá ele me conhece namar e Deus está dizendo eu vou te dar mãe e você vai entregar palavra vai entregar mensagem se preocupa que esse negócio que a profeta de casa eu profetizo para a minha família todinha não quero nem saber ele vai te honrar porque a palavra vai se cumprir quem tem ouvido os ouço que o espírito diz a igreja Deus está falando aqui que nessa tarde ele desperta a avó e desperta a mãe que já era para ter posto a mão na cabeça do filho e profetizado há muito tempo já era para ter expulsado o mal e Deus está dizendo está esperando quem o profeta viu o missionário chegar não o legado está na tua mão acende essa candeia hoje e leva essa unção para dentro da tua casa alamante ou mandar esse professor falava muito da mãe e eu sentadinha ali xeretinha ainda isso já tem uns 20 anos eu falava esse homem não é metodista porque os dons o atraem com todo respeito aos meus irmãos metodistas e com o término de um semestre início do outro o professor muito amado por todos os alunos a gente perguntou para o diretor cadê cadê ele cadê e aí o professor dele falou que a mãe dele tinha partido para a eternidade e antes dela partir ela fez um pedido volte fique do lado do seu pai dê continuidade ao meu legado dos dons espirituais aramante ou e ele está lá aramante ou manda e sai a chama vou dizer porque Deus está dando ordem a chama do pentecostalismo não vai se apagar eu acho que você não entendeu um dia eu vou parar de profetizar meus filhos minhas noras meus netos vão continuar um dia você vai parar com as suas línguas mas alguém vai continuar falando em mistério com Deus um dia nós não vamos poder estender as mãos e dizer ao demônio sai mas alguém vai ter autoridade do espírito na nossa casa para dar ordem a espíritos imundos e eles saírem quem recebe para eu orar por você versículo 7 porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação eu quero pegar aqui fortaleza que no grego tem como sinônimo poder que lá em Atos a promessa é recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo esse poder é dunamis ou dinamis de onde vem a palavra dinamismo tem alguém ainda aqui que quer acender a candeia do legado para a família tem então a partir de hoje já pensa em alguma coisa para criar memória espiritual dentro da casa ai eu me lembro do Cibempe eu me lembro também me lembro 2014, 15, 16, 17, 18, 19 lembro mas tem que ter memória dentro de casa segundo lugar nós vamos deixar um legado dos dons nós vamos embutir na nossa geração na nossa descendência de que Deus tem para a sua igreja dons espirituais quem acredita diga amém terceiro lugar nós vamos deixar como herança poder dinamismo nesse sentido coragem força a gente precisa pegar essa meninada que parece que já nasceu cansada que eu não sei o que acontece dizem nós vamos para a igreja vamos mas vai de novo vai de novo mas a gente foi ontem foi ontem vai hoje amanhã e depois é dinamismo na bar que anda lá vasto mandar é força eu vejo eu vejo anciãos que deixam as suas casas as vezes com enfermidades com dificuldades para caminhar e vem mas a gente tem que trazer a casa a gente tem que trazer junto o nosso o nosso descendente aqueles a qual nós vamos deixar um legado e nós precisamos disso para a próxima geração se não meus irmãos ouça isso nós somos um ministério ativo nós somos um ministério que tem uma agenda bastante como que eu posso dizer completa não tem um dia que você não tem uma atividade na igreja as vezes é um ensaio as vezes é uma reunião e a gente precisa motivar e dizer olha na força do senhor a gente chega eu fui muitas vezes para a igreja vindo do trabalho quando jovem descia na porta da igreja com a mesma roupa que levantei cinco da manhã para trabalhar peguei dois ônibus para ir dois ônibus para voltar mas eu entrava na igreja eu cuidava das crianças eu cantava com as crianças eu regia a mocidade e eu ia para casa só depois do culto com aquela mesma roupa sem tomar banho só com banho da manhã mas eu cultuava no culto da semana e a gente vai mudar essa realidade porque Deus vai derramar desta força vai ter fortaleza na nossa casa vai ter algo que vai nos impulsionar a vir à igreja nós vamos deixar as telas de dizer eu vou porque alegrei-me quando me disseram vamos à casa do senhor levante a tua mão porque agora está descendo autoridade autoridade dia de culto não é dia de compra não é dia de passeio não é dia de visita não é dia de churrasco é dia de pôr roupa pegar a bíblia tirar a arpa do salgueiro entrar pelas portas dando glória com os pés guardados este legado eu vou deixar não deixe um legado de preguiça não deixe um legado de ser relaxado com as coisas de Deus que a nossa linhagem se lembre a minha mãe não perdia culto podia estar calor podia estar frio pregava duas vezes três vezes no dia ia de manhã ia de tarde ia de noite e tem que manter tudo bonitinho tudo limpinho porque essa é a vontade do senhor e Deus está dizendo esta graça está sendo derramada sobre nós aqui hoje fique de pé meu filho me fez uma pergunta essa semana eu achei engraçada eu conto irmãos história da igreja já contei a história da igreja de Santo André de várias igrejas eu tenho decor a história das igrejas da fundação dos pastores que passaram e vou contando para inserir neles a visão para dizer faça como esse faça como aquele e eu quero dizer isto aqui porque Deus está me dando ordem Deus trouxe a minha minha casa para este ministério tem nove anos e um pouco mais nove anos e meio nove anos e meio fez nove anos fez nove anos em abril estamos com nove anos aqui e eu vou dizer para você porque Deus nos trouxe para esta casa eu procurava um lugar que eu pudesse olhar para o púlpito e dizer para o meu filho está vendo aquele homem ali seja como ele faça como ele faz está vendo está vendo o jeito dele é assim essa pisada e eu posso dizer isto aqui do pastor Elias do pastor Joinville e do pastor Jeremias muitas vezes eu sento com os meus filhos e digo olhe para eles e faça como eles estão fazendo essa é sua responsabilidade meu filho me fez uma pergunta ele disse mãe como Paulo Leivas Macalão conseguia fazer tanto hino é o PLM lá da sua arpa cristã é o maior autor de hinos da arpa cristã e eu estava passando roupa numa pressa e ele mãe por que Paulo Leivas conseguiu fazer tanto hino sendo pastor presidente eu falei porque ele não tinha televisão não tinha celular não tinha computador quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz a igreja as mães estendam as mãos assim as avós estendam as mãos as mães e as avós estendam as mãos eu gostaria de pedir aos homens a gentileza de reguerem as vossas mãos aos céus como cabeça da família como escolhido de Deus para estar à frente da obra do Senhor nós vamos orar e nesse momento Deus vai colocar estratégias para nossa casa fecha os teus olhos pai nós estamos em tua presença glorificamos e exaltamos o teu nome porque não há outro não há outro semelhante a ti ó Deus não há não há outro a qual nós possamos reverenciar nesta casa não há e o Senhor Deus baixa o céu sobre nós aqui lá e comor que anda a face o Senhor Deus está dando estratégias de oração e jejum mas esta Loide esta Eunice não vai trabalhar sozinha não ela vai chamar os filhos para oração o marido que está aqui vai acompanhar no jejum e os filhos terão lembranças esta casa será lembrada como casa olha a tua casa será casa de oração nós estamos aqui ó pai e andava sai ao som de línguas estranhas manifestação de profecia nós estamos aqui debaixo de uma unção poderosa como nós amamos este lugar mas eu rogo aos céus nesta hora que leve esse barulho de língua estranha para dentro de cada lar aqui representado essa mãe vai levantar o dedinho dela de profeta e vai dizer assim diz o Senhor menina você vai crescer e vai florescer na presença do Senhor menina Deus vai te usar nesta terra o Senhor Deus estabeleceu esta resposta vai dando força vai dando força Senhor teu pé não vai cansar minha mãe teu joelho não vai cansar minha irmã os teus lombos estão sendo singidos agora e o Senhor Deus diz esta força que você recebe hoje ela vai fazer parte da tua descendência quem faz esta promessa é o grande eu sou já de pé se você pode olhe para quem está do seu lado e diga a candeia do legado já está acesa diga para esse vaso é só trabalhar diga aí é só trabalhar ele já acendeu ele já acendeu ele já acendeu coloca a casa em ordem coloca a casa em ordem se bem Brasil congresso de mulheres da AD Perus AD Perus desde 1947 abençoando o Brasil o Brasil o Brasil o Brasil o Brasil A CIDADE NO BRASIL